Até parece uma miragem no deserto, mas é só o calor do asfalto, comum para os goianos nessa época do ano. Não bastasse o tempo quente, ele também está seco. Nesta quinta-feira, às três da tarde, a umidade do ar em Aparecida de Goiânia estava em 13%. No deserto, costuma ficar nos 15%. A tendência dessa umidade do ar, pelo que a gente tem acompanhado nos últimos dez anos, tem cada vez mais caído. Por quê? Nós temos um aumento nos desmatamentos, nós temos um aumento de edificações e compactação de solo, impermeabilização de solo. Então, eu tenho uma situação que mananciais estão sendo extintos, né? E com isso tudo, você tem toda uma situação que gera essa umidade do ar menor, principalmente aqui no centro-oeste. As queimadas dentro ou próximas da cidade deixam a situação ainda pior. Elas prejudicam o ar, a respiração e o clima fica muito mais quente. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, o índice ideal de umidade está entre 50% e 80%, bem diferente do que temos por aqui. Ainda de acordo com a OMS, nesse período do ano, a prática de exercícios físicos deve acontecer antes das 10 da manhã ou depois das 5 da tarde. Na hora de se alimentar, dê preferência para os alimentos mais leves, como frutas, verduras e carnes grelhadas. Beba muita água, use roupas leves, evite banhos quentes e hidrate a pele. Use soro fisiológico para limpar o nariz. A umidade do ar só volta a subir com a chegada da chuva, o que deve acontecer a partir da segunda quinzena de outubro. Você vai ter uma umidade do ar maior, tanto no que se diz da evaporação da chuva que caiu, quanto também da presença da própria chuva aqui na nossa região. Então, vamos lá.